A Silvana Belamônica Bacurau, que é uma professora de química, eu vou ler aqui o currículo dela, pode ver Silvana, ela tem licenciatura e bacharelato, habilitação em química, pela Faculdade Oswaldo Cruz de São Paulo, em 1983. É professora efetiva de química da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, desde 1994. E professora da Escola Estadual Professor João Lourenço Rodrigues, desde janeiro de 2014, nas disciplinas de química e física. Atualmente participa do projeto, em parceria com a Unissal, o título é Desenvolvimento de Tecnologia Utilizando Hidrogéis Absorventes para Remoção de Água de Biodísio, com o Bocito CNPq e modalidade ATP. Bom dia, eu sou a Silvana, professora de química agora no João Lourenço, e eu já estava no estado há um bom tempo, mas esse ano, ano passado, eu falei, bom, está na hora de mudar e a gente sempre tenta novos desafios. Tinha as aulas livres lá de química, então eu tentei a remoção, consegui e comecei esse ano, por isso que a professora Adriana também falou, ou já explicou como é o trabalho nessa escola. É trabalho mesmo, eu acho que quando a gente tem os resultados, é porque a gente tem organização, trabalho e disciplina, são três coisas que eu acho importantes para a gente ter um resultado favorável. Então eu já percebi de cara a organização que a escola apresenta, na gestão, na coordenação, sempre muito cumprindo seus papéis integrados entre si, com o corpo docente também. Então essa organização na escola, eu acho que é fundamental. Como a escola compõe a nota, então todos os professores trabalham da mesma maneira, a gente tem uma cobrança idêntica para os alunos. Então eu também, como aula de química, eu tenho duas aulas, e então a gente tenta passar conteúdo, exercícios, e aí eles são avaliados, as atividades de sala, depois tem a semana do provão, tem o caderno pedagógico que eu não conhecia, nas outras escolas que eu passei não tinha, e eu achei isso muito favorável, porque ali a gente vai complementar, passar mais exercícios, então eu acho que o que tem que fazer é o aluno estudar, estudar, o aluno tem que estudar. Além das aulas de química que eu tenho, esse ano, já faz algum tempinho, eu também dou as aulas de física, tenho as turmas dos segundos anos, eu dou aula de física também. E aí é onde começa que a gente percebe as dificuldades, então são professores, porque cada vez o número menor, como a gente está, o objetivo desse fórum, dos professores das áreas desatas, realmente que são poucos. Então, já faz um tempo que, além das aulas de química que eu tenho na minha jornada, eu completo com aulas de física. Então, eles têm muita dificuldade nas disciplinas desatas, e aí a gente conversando com eles, eu falei, mas por que dessa dificuldade toda? Eu acho assim, até eu brinco com os alunos, que para mim, em língua portuguesa, é superdifícil. Então, todas as disciplinas têm as suas dificuldades. E aí eles estavam comentando, professora, mas às vezes a gente fica, tem um ano que não tem o professor, então essa rotatividade, às vezes, dos professores, faz com que eles não tenham esse estímulo para a disciplina. Então, é um fator que eu noto aí, é um ponto negativo. Então, quando você tem o acompanhamento, então, ano que vem eu continuo na escola, eu vou pegar as turmas, eu já sei onde eu estou, onde eu parei, eu consigo dar uma continuidade. Então, isso eu acho que é importante, o professor está sempre ali, dar continuidade. Então, eu, pelo menos na parte de química, com as aulas de química, eu sei que eu vou estar ali com eles, conheço já os alunos, já sei, a gente logo de cara identifica aquele aluno que é mais difícil, que tem mais dificuldade. Então, no ano seguinte, eu já sei o que eu posso estar fazendo com aquela sala para estar, às vezes, resgatando algum conteúdo que ficou um pouquinho para alguns alunos. Então, eu acho que a presença do professor estar ali ano a ano com eles é importante, porque a gente consegue dar continuidade às dificuldades, e mesmo também aqueles que logo conseguem, aprendem, a gente vai puxando. Eles também falam muito, e uma coisa que, às vezes, a gente não consegue, são as aulas práticas, os laboratórios. Então, esse ano propus, com o segundo ano, uma experiência bem simples de polaridade das ligações, e aí eles ficam aí com uma coisa muito simples, eles já mudam. O que falta para a gente é adaptar um pouquinho o espaço que a gente, para a química e para a física, falta um pouquinho. Faltaria também um tempo maior, porque nós temos duas aulas semanais, e então a gente tem que dar conta ali do conteúdo, tentar trabalhar alguma coisa prática. Então, a gente precisaria ter uma estrutura diferente, um auxiliar também para o laboratório, porque é um lugar que a gente tem que estar olhando todos. Então, às vezes, um pouquinho que a gente para para atender um grupo, você não pode tirar os olhos. São adolescentes, a gente está sempre ali. Mas esses seriam os dois fatores que os próprios alunos colocaram para mim. Qual a dificuldade? Por que a gente não segue essas ciências exatas? Se a gente começa a perguntar, a questionar para os terceiros anos, que a grande parte deles vão prestar vestibular, é assim, cinco, máximo, que vai seguir alguma carreira de exatas. Da aula, então, eles ficam ali. Então, eu falo, não, gente, mas da aula, eu tenho os dois, as duas formações, eu tenho licenciatura e tenho bacharelado de química. E eu saí, me fui para a área da educação e gostei. Bom, estou aqui, continuo aqui, já de 20 anos dando aula, tenho os desafios, tenho o trabalho, acho que todas as carreiras têm os seus pontos positivos, os pontos negativos. Então, é da aula, também tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. A gente não pode ficar só olhando os negativos, a gente tem que olhar o final e ver o resultado. Então, eu estou aí, com o meu trabalho na escola João Lourenço, estou iniciando aí com eles, mas o que eu percebi, os pontos positivos é, como o professor mesmo falou, você tem que trabalhar, a gente não consegue nada se a gente não estiver trabalhando. Então, o que eu percebo é que os professores lá, exatamente, têm essa postura, todo mundo ali trabalhando no mesmo sistema, ali nas cobranças, como a professora colocou, é provão, atividade extra-sala, é o caderno pedagógico, e isso eles vão se habituando, e eles até cobram. Então, começa outro bimestre, ele dizia, professor, já passou o caderno pedagógico, atividade do caderno pedagógico? Não. Então, a gente... E é um complemento, esse caderno pedagógico é um complemento de atividades que a gente vai passando a mais para eles. E eles, no começo, acho que eles são mais resistentes, a gente percebe os primeiros anos ainda, mas o terceiro ano, que eles têm mais coisas para estar estudando, a gente vê ali todos, a maioria está fazendo esse caderno. Então, a proposta dele é exatamente essa, uma recuperação contínua, um a mais para eles estarem trabalhando, porque precisam, o que eles precisam é estudar. Então, a gente percebe esse ponto. Então, eu estou aqui na escola, comecei, estou muito contente, porque a gente realmente vê isso, organização... Ah, já tive... Ah, organização, trabalho, trabalho conjunto, que é muito importante. Certo? Ah, já tive... 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 Obrigado.